Bem-vindos de volta a Vão Jogar Final Fantasy XV. Ok, vamos para mais uma dungeon de ameaça. Agora, ameaça em Baloov. Vocês podem ver pelo tamanho do vídeo. É bem curtinha essa dungeon. 16 minutos, mais ou menos. Um pouquinho mais. Só tem um acampamento. Só tem duas salas com várias saídas. E as duas o caminho certo para o norte. Ou nordeste se preferir. Então pegue o caminho sudeste e oeste. Que são os caminhos errados se você quiser os itens. Mas apesar de ser curtinho. Apesar de não ser difícil. Tem uns itens bons aqui. Duas ótimas armas. Duas das melhores armas do seu tipo. Uma pistola. E uma espada de mão dupla. E aqui eu vou de novo com Adagasville. Vai servir bem contra os inimigos que teremos aqui. Aí vocês podem ver que eu estou com pouca refeição. Porque... Eu vim direto de... Crash Hog. Não tem problema. Não tem problema. É bem fácil isso aqui. Nível recomendado. Pelo jogo acho que é 72. Mas... É... Realmente não é nada de complicado no nível. Acho que 60 já... Daria fácil para fazer isso aqui. Fácil não digo. Mas daria. É... Mostrei as minhas primeiras batalhas que eram inimigos novos. Eu cortei. Robin Goblin repetido. Aí teremos mais três batalhas normais. Depois do chefe. Um pedaço de novo. E vamos lá. Eu ainda não editei os próximos vídeos. Então eu não sei... Qual o tamanho. O... Fossear. Tem uma estrutura... Tão simples quanto o baluvo. Um acampamento. E duas salas com múltiplas saídas. Mas não sei se... Foi mais rápido... Ou não... Do que baluvo. Abelhas. Odeio. Enfrentar abelha. Ela deveria ter tomado o fone. Não é... Difícil de modo algum. Esse aqui. Abelhas geralmente costumam até que complicar um pouco. Oh... Olá, abelha. Mas essas aqui nesse nível... Não se preocupe. Estou impressionado. Não é nada. Não é nada. Então... Ei... Você aprendeu a vida nova, Nada. Oh! Dexville é a arma mais forte. Dexville, está à ataque. É... Você não tem... Golpe de Elo... Com essa arma. Mas aqui não vai fazer falta nenhuma. Golpe de Elo... Mas em algumas ocasiões que teremos inimigos mais fortes, aí sim, vai fazer falta. Isso aqui não é o múltiplo caminho, não, né? Não. Vamos seguir. Como sempre, o caminho certo é para baixo. Você só sobe se chegar numa sala. Ah, sim! Você veio de uma sala com múltiplas saídas. Do contrário, descer, 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 descer. E por enquanto nenhum item digno de nota, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Nós estamos bem. É melhor do que bem. Bem para ir. Estou bem. Estou bem. O melhor arma de espada em duas mãos em termos de poder de ataque ou poder de ataque básico. vocês manifestamы nessaálise pra elas me importam? Estou bem chegando ao seu H.P. baixo. Eu acho que é HP máximo Que conta Então eu acho que seria útil Em Castle Mark Mas já foi Ou seja, duas coisas que seriam úteis Em Castle Mark que eu Fui sem Apocalipse E O item é O nome em inglês é Grand Chamberlain Mas em português Eu não lembro o nome Não é Grande Camareiro Que seria a tradução Grande Serviçal Alguma coisa do tipo Mas eu ainda Vou pegar em Você pega em Fossiar Esse item que eu mencionei Que o Ignis usa Elixir No Noctis Quando o HP dele fica Menor Abaixo de 50% Aliás eu falei sobre Golpe de Elo Em Castle Mark Não, ainda não tinha AP suficiente Eu consegui o AP necessário Nas Quests de Tempo Limitado Eu ganhei ponto E gastei em AP Ou seja Ficou um pouquinho mais fácil Algumas Dungeons Porque Eu tinha os pontos Nas Quests de Tempo Limitado Eu não sei quanto ficou mais fácil Bom Eu fui em Castle Mark Sem isso Mas fui com 3 acessórios Em boa parte Eu consegui isso Nas Quests de Tempo Limitado E teremos mais um tipo de inimigo novo Depois sou o chefe E um inimigo novo Fragelamente Não vale a pena você Procurar as costas do inimigo Porque Você pode usar ataque sorrateiro Eu acho que se Não Acho que está disponível Sim Ataque sorrateiro Com a da Gasville Só não tem o O Elo sorrateiro Aqui Sala de Múltiplas Saídas O caminho certo é Norte Então vamos começar aqui pelo Sudeste Depois oeste Depois a gente segue Mais flagelamente No caminho errado E teremos outro flagelamento Sim Ok Recompensa Recompensa era a super poção Nossa que droga É tirando Os itens Que você encontra Em acampamento E depois de chefe Geralmente não é coisa Muito interessante Mas vez ou outra Tem Principalmente Nessas salas Especiais Vindo de uma sala Com Múltiplas saídas Ok Agora acho que é Mais São mais dois Flagellamentos E é isso Não Diabrete Diabrete E Vamos lá Sim Sim. Vamos lá. Vamos lá. Sim. Fragmento de Prisma. Ah, eu acho que eu peguei o caminho errado, né? Quer dizer, eu peguei o caminho certo, mas... Um pouquinho cedo. Acho que eu só chequei uma sala, né? Bom, enfim. Já foi. Você pega o caminho certo, você não pode voltar. Mais flagelamente. Nero de Prisma. Outra sala com múltiplas saídas. De novo, o caminho certo é norte. Sei lá, eu posso ter visitado... As outras salas e eu não percebi. Sei lá. Flagelamente. E Super Poção. Mais flagelamente. Lingote. Lingote de Platina. É... Em certo sentido, é mais difícil... Baloov. Do que... Crash Home. Porque Crash Home é só inimigo... Natural. Não tem demônio. Olha o HP máximo. Do Noctis, por exemplo. Do Noctis, por exemplo. Espera aí. Eu peguei o caminho certo agora. É, eu acabei ignorando. Um dos caminhos errados. Um dos caminhos errados. Um dos caminhos errados. De novo. Vamos lá. Hum. Não tem uso de ficar por aqui. Preciso. Não tem uso de tudo. Um dos caminhos errados. Um dos caminhos errados. Não tem uso de uma zona feita. De novo... Tem uso de nome doador SPECIAL. Sim Senso. Tem sorte de convincing. Na comissão federal é permitido. S All Chrisão! Com Lança Radiante. Mas tá bom. Sim, Supomante. E eu nem vou de Lâmina Suprema. Talvez até devesse. Para aproveitar os ataques de... Os golpes de ela. Aqui, por exemplo. Por exemplo, podia ter vindo... Isso deveria te dar um ponto. Obrigado. Pegas! Tudo o que temos! Pegas! Pegas! Eu acho que seria mais rápido esse batalho. Eu ia bater mais fraco normalmente, mas eu ia usar golpe de elo. Eu não tinha quebrado o limite. Não! Peraí, tu viajando. Eu já não quebrei o limite? Ou quebrei em Baloov... Em Baloov não, em... Daurel. Agora eu não lembro. Não, eu não quebrei não. Não lembro de ter feito isso. Não, eu não. Não, eu não. Não, eu não. Não, eu não. Eu odeio quando o inimigo me pega. Não, eu não. 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 Não, eu não.